Essas são as duas coisas que estão ficando completamente sem uso no mundo de hoje. Esse é o principal motivo para a depressão. Se você tem que fazer apenas trabalhos físicos, você come de um jeito, coisas mentais de outro jeito. Portanto, comer o tipo certo de comida se torna muito necessário. Isso significa que você está com problemas de saúde ou está caminhando para lá rapidamente. Ambos físico e psicológico. Se isso é alcançado, você tem seres humanos relativamente completos que vivem suas vidas plenamente. A palavra saúde vem da palavra raiz integral, que significa se sentir saudável, significa estar completo, uma sensação de integridade dentro de nós mesmos. Para que isso aconteça, nosso corpo deve estar vibrante, nossas energias físicas devem estar vibrantes, nossa mente deve estar alegre, a emoção deve estar exuberante. Só então você sente uma sensação de integridade. essencialmente, dentro do ser humano existe uma certa cota de energia para a ação, uma certa cota de energia para o intelecto, uma certa cota de energia para a emoção. Dessa forma, existem várias cotas. Isso difere de pessoa para pessoa, mas geralmente, a quantidade de energia atribuída para, particularmente para a ação física e a dimensão emocional, essas são duas coisas que estão ficando completamente inutilizadas no mundo de hoje. Esse é o principal motivo para a depressão, acredite em mim. Qualquer que seja o número de crianças que eles trazem para mim com todos os tipos de doenças mentais, eu apenas digo a elas. A primeira coisa é algum esporte que elas gostem, natação, tênis, alguma coisa e música. Essas duas coisas, se você traz para a vida delas, dentro de três meses, a maioria das crianças, 80% a 85% das crianças vão se recuperar de uma forma maravilhosa. Porque sem encontrar expressão para sua dimensão emocional e sem encontrar esforço suficiente para o corpo físico, elas estão destinadas a se tornarem depressivas. Hoje, isso tem sido assim. Nascer do sol significa que elas assistem na tela do telefone. Pôr do sol significa que elas assistem na tela do telefone. Sim. Então, perder a conexão com tudo o que apoia e administra nossa vida, será um sério desafio no futuro. Mas isso é uma coisa que você pode fazer se tiver filhos. Férias significa não os leve a Mumbai, Bangalore, Dubai ou algum outro lugar. Simplesmente pegue eles, ande com eles pela floresta. Ou leve eles em um pequeno barco por lá. Ou o que for. Alguma exposição à natureza é necessária. Você verá como as crianças ficarão animadas e como ficarão envolvidas. Você precisa entender isso. Seu corpo, sua saúde fisiológica e psicológica pode ser muito facilmente gerenciada se você estiver em contato com os elementos da natureza, como a água, o solo, a luz e coisas assim. Quanto mais exposto você estiver, mais equilibrado você estará, tanto fisiológica quanto psicologicamente. o que deve acontecer com todo ser humano? Nesse país, nós fazemos assim com a comida. Se você tem que fazer apenas trabalhos físicos, você come de uma maneira. Coisas mentais de outra maneira. Mas hoje nenhum de nós está nessa condição. Temos que estar fisicamente afiados e mentalmente afiados, não é? Essa exclusividade de apenas trabalho físico e trabalho mental se foi. Todos nós precisamos estar bem fisicamente e bem mentalmente. Portanto, comer o tipo certo de comida se torna muito necessário. Particularmente, uma das coisas que é muito, muito positiva é a abóbora d'água. Se você consumir um copo de suco de abóbora d'água todos os dias, você verá claramente que a sagacidade do seu intelecto vai se aprimorar. Você ficará mentalmente muito mais afiado do que do jeito que está agora. Especialmente as crianças devem beber suco de abóbora d'água, consumo diário de abóbora d'água e você verá claramente que sua mente parece ficar mais clara e mais afiada. Isso será perceptível dentro de algumas semanas após o consumo da abóbora d'água. Se você bebe café, ele lhe dá energia com agitação. Você bebe um copo de suco de abóbora d'água, ele lhe dá uma enorme quantidade de energia. Ao mesmo tempo, te mantém muito, muito calmo. O consumo diário de mel pode fazer coisas maravilhosas para você, especialmente se você tem filhos em casa. Faça da cultura do mel parte de sua vida. Estabilidade psicológica, bem-estar físico, vitalidade, todas essas coisas podem ser muito aperfeiçoadas simplesmente consumindo mel diariamente. Você sabe que qualquer processo de limpeza que acontece no corpo, seja esvaziar seus intestinos ou sua bexiga, ou expirar ou suar, todas essas são maneiras diferentes pelas quais o corpo está tentando se limpar. Em todas essas coisas, corpos diferentes têm níveis diferentes de eficiência. Se você está com boa saúde, se você está com a saúde muito boa e se está comendo o tipo certo de comida, quando você esvaziar seus intestinos, nada, nenhuma partícula deve permanecer em seu cólon, tudo deve ter saído. No yoga, isso é muito, muito importante, que seu cólon esteja limpo. Caso contrário, ele entra na sua cabeça. Sério. Seu cólon não está limpo e distúrbios psicológicos estão diretamente conectados. Na compreensão iógica da vida, depois de acordar, em 20 minutos, naturalmente, se os intestinos não se esvaziarem completamente, isso significa que você está mal de saúde ou está caminhando para isso rapidamente, tanto física como psicologicamente. Pode ser qualquer um dos dois. Dependendo do que for mais fraco em você, aquilo vai se quebrar primeiro. A primeira coisa, se você for a um médico ayurvédico, seja qual for o seu problema, a primeira coisa será te purgar, porque manter o cólon limpo é muito importante. Existem apenas quatro coisas com você agora que você pode fazer uso. Seu corpo, sua mente, sua emoção e sua energia. Se você administrar bem essas quatro coisas, elas produzirão um certo nível de vida para você. Se você tem um corpo saudável, você vive de um jeito. Se você tem uma mente muito estável e precisa, você vive de outro jeito. Se você tem emoções estáveis e exuberantes, você vive de outro jeito. Se você tem uma sensação de energia muito efervescente, que também é equilibrada ao mesmo tempo, você vive de outro jeito. Agora, para a maioria dos seres humanos que estão em diferentes vários níveis de atividade em suas vidas, eles precisam de todas essas quatro coisas para estarem razoavelmente em boa forma. Portanto, a engenharia interior está tentando atender a isso, em como trazer o ser humano a uma saúde física, paz e alegria mental, estabilidade emocional, exuberância e energia altamente efervescente e equilíbrio dentro de si mesmos. Se isso for alcançado, você terá seres humanos razoavelmente completos que vivem suas vidas plenamente. Música 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 Música